Música Quem decide aqui, sou eu Eu vou fazer um pvp aqui, eu vou testar essa composição nova, eu não tinha merlin, eu não tinha pegado ela, eu peguei ela recentemente Na própria loja mesmo, infelizmente, e eu vou estar testando aí, ver como é que sai o desempenho desse time Acredito que vai ser uma combinação muito boa, por causa do escudo da merlin, o golter e o escandor ali, né? Afinal, quem decide as coisas aqui é o escandor Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, o único jeito de saber é se você deixar o like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, me dá essa força Normalmente 70% das pessoas que viram os vídeos não é inscrito no canal E se você puder colabora sua inscrição, eu agradeço de coração, tá bom? Então vamos lá, eu acredito que com esse time aqui eu vou conseguir passar para o campeão 1 Apenas testando mesmo, mas vamos ver o que vai dar Lembrando que eu estou usando o buff aqui de 10% de poder de combate Para a gente poder estar começando primeiro aqui o cara, tá bom? Então vamos lá, vamos testar e vamos ver o que vai dar Beleza, pegamos a nossa primeira partida aqui Aguardar o adversário Quase a mesma coisa Ele veio Ali com O King, né? E a gente começou primeiro do que ele Beleza Vamos ver o que eu vou fazer aqui Ahn Eu vou para o Merlin Vou usar o escudo Deixa eu ver Deixa eu ver Eu já vou atacar, cara Esse Gluter dele para ele não ganhar dano nesse canoê Apesar que esse canoê ele consegue tirar aqui, né? O escudo da Merlin Mas vamos ver o que vai dar Vamos ver o que esse cara vai fazer, hein? Tá pensando, vai usar o escudo da Merlin Por isso, o qual é o King Não usou no nível 2, então tá seguro Não tiro o escudo da Merlin E atacou com o King E atacou com o King Beleza Tá safe Bom, o King dele vai ganhar Primeira ali, né? Deixa eu ver A Orb O que eu posso fazer aqui, rapaziada? Cara, eu vou usar o Gluter Vou atacar com o Scanor E vou atacar com a Merlin Dezessete mil Dezessete mil No tapa Nossa, vinte e cinco mil Criminosa, velho Será que ele vai curar de novo? Não, ele vai dar skill pro Scanor Beleza Colocou fogo ali na Merlin Pobre Merlin Pobre Merlin E bateu nela E aí Bateu de novo Tá, tá safe ainda, rapaziada Acho que tá safe ainda pra gente Ahn... Tá Será que no nível 1 atira... Tá, drena Tô enderendo a norma do nível 1 Que que eu vou fazer aqui, hein? Vou matar esse King dele E vou atacar com a Merlin E o Scanor Vamo ver se a gente mata o King dele Tá, o King dele tá morto Vinte mil Vamo Vamos Vamo Ih, não matou. Ih, não matou. Nossa, mano. Se estrepou, hein, velho. Agora ele se estrepou, hein, velho. Então, vamos atacar aqui. Com a Merlin. Quer dizer, com o Scanour e depois com a Merlin. Se caso o Scanour não matar, eu acho que vamos matar. Eu acho que vamos matar. Quem decide aqui sou eu. Toma, você sempre tacar na cabeça. Será que o Guilturner dele morre? Ele tá com War 2, SSR e 75, hein. Nossa, quase morreu. Bom, ele vai lutar com o Goulter e a gente vai perder nosso ultimate com o Goulter. Mas eu acho que tá bem safe, hein. Aumentou o dano. Nossa, esse Goulter foi um deus aí, ele vai matar todo mundo. Tá, tá. Tá, deu um dano bacana ali. Vamos ver. Beleza, vou usar o nível 2 aqui dele, nível 3. E... O Guilturner dele vai morrer. E tá com fogo no rabo do Goulter dele. O que é isso? Já morreu? O que é isso? Ai, tá dando muito bom, rapaziada, esse time aí. Cruel, son. 10 mil. Ih, tomou fogo ali. Ih, já tá com nível 3 aqui. Vai ser só um machadado agora nele. Acho que vai desistir. Não desistiu? Não desistiu não. Acho que vai morrer 11.000 E... Dale, morreu? Morreu Beleza, vamos puxar mais uma partida aqui A primeira já deu boa, hein? Deu muito bom Realmente o time está funcionando Vamos ver aí, agora, mais uma partida Beleza, pegamos mais uma partida aqui, galera Vamos ver o que vai dar aí Ih, o cara veio com o mesmo time A gente começou primeiro Cara, é o mesmo time Exatamente os mesmos níveis Caramba, o Scanner dele já Ele deve ter usado buff de... De ponto de energia, cara Deu muita sorte, hein? Todo mundo com 3 orbs ali Cara, fodeu, hein? Já vou aqui antecipando O nosso Golterzinho, cara Vamos antecipar o nosso Golterzinho aqui E ver se a gente consegue já usar ele Porque senão a gente vai tomar 3 ultimates No segundo turno Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai usar Merlin? Vai usar o Golter Vai usar o Merlin também Acho que ele vai tirar o nosso ultimates, hein? Vai ter o Shieldão Não, não tirou não Achei que ele ia tirar, cara Não tirou Beleza, dá uma ultimates aí Não, pera, pera aí Tá, não tem muito o que fazer, não Eu queria usar o Scanner Só que só no... Só no nível 2 Que ele vai tirar o Shieldão dela Mas beleza, vamos zerar aí Pelo menos os pontos da... Da ultimate 3 Que ele vai tirar o Shieldão Perdeu o Shieldão Perfeito, Q Passa! Bom, acho que tá sim, rapaziada Acho que a gente tá com a vantagem Eu posso tá errado Esse Scanner ali já tá bolhando o ultimate dele E ela tá vindo no Scanner, mano Ela tá focada em matar o nosso Scanner Tá, o Scanner ali já tá com 3 Orbs Eu vou ter que atacar com o Scanner Se não... Eu tô muito rascado E por enquanto dá pra guardar a escada na R1 Vimos, vamos... Nossa, quase morreu Aí vem, agora eu tô com a vantagem Quase morri o Scanner dele Vou pra nível 2 Golter Lod Espanhol Usar duas vezes aqui o ataque dele. Já vai atacar o ultimate também. Tirar o escudo dele. Beleza, tá safe. Acho que tá safe. Quem que ele tinha de sub? Ia dizer, vem com o nosso personagem aí. Do collab. Daorinha. E aí, o que que você vai fazer, meu jovem? Mano, estão nos 70, velho. Eu acho que ele vai se estrepar, hein? Ativar o ataque. Ativar o ataque. Ativar de novo. Nossa, eu posso usar de novo o Golterzinho, cara. Que God. Buffa. Shieldão nível 3. E ultimate do Golter. Invação! Outro! Perfeito. Shieldão. Nível 3. Dois cadáveres, será? Nenhum, na verdade. Mas nem quase foi de vez. Olha, rapaziada, eu acho que é muito nosso. E o cara desistiu. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, eu agradeço. Se você não for inscrito, se inscreve aí. Tô testando essa composição. Obviamente, vai ter momentos que eu vou perder. Mas deu bom, hein, por enquanto. Vamos testando aí e ver até onde eu chego. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like aí. Então se cuidem. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.